Hoje eu vou testar com vocês o piloto automático do Tesla Olha só que irado pessoal, já estamos aqui na highway E eu já estou com o piloto automático ativado, eu coloquei pra gente ir pra Miami Miami fica mais ou menos 300km aqui de Orlando E vai ser uma viagem de 4 horas Não estou com a mão no volante, não estou com o pé no acelerador E o carro está indo sozinho De vez em quando aparece um aviso aqui pra eu colocar a mão no volante Fazer uma forcinha só pra ele garantir que eu não estou dormindo, que eu estou acordado Que logicamente eu não posso dormir no volante Porque se tiver qualquer problema na estrada eu tenho que assumir o controle aqui do carro Daqui a pouco aparece, ó Esse aqui é muito, muito irado, ó Apareceu, eu coloco uma forcinha aqui e pronto E logo mais eu tenho que parar pra carregar com a mão de autonomia pra chegar até lá Eu estou aqui com 170 milhas de autonomia Animal, hein? Animal Bora